Loja do Tecnodia, cursos e produtos para Youtubers. Este vídeo é um oferecimento de Pichal Informática, Avermedia e Nova Era Games, jogos em mídia digital. Link na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao TecNews. E recentemente, as operadoras de telefonia móvel no Brasil fizeram uma mudança bem ruim nos planos de internet. Principalmente nos planos de internet que são pré-pagos, o que acontece atualmente. Quando você chega no limite da sua franquia, a sua internet é cortada. Antes não funcionava assim, quando a sua internet chegava no limite, o que acontecia? A sua velocidade caía, mas você continuava tendo acesso. E quem não gostou muito disso, além dos usuários, é claro, foi o Procon. Na verdade, foi o Procon de vários estados. E eles estão batendo de frente com as operadoras do país para tentar reverter essa situação. Segundo o Procon desses estados, essa situação é totalmente ilegal. E uma ótima notícia para quem é fã de Breaking Bad. O criador da série revelou em uma entrevista que está pensando em abrir um restaurante, Los Polos Hermanos, que é um restaurante muito famoso na série. Só quem assistiu sabe o quão importante é esse restaurante para a série. Claro que não seria o criador da série que criaria diretamente esse restaurante. Mas sim em parceria com a Sony e um empresário que está disposto a investir muito dinheiro para que isso aconteça. Bom, esse foi o TecNews, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo TecNews. Está rolando uma super promoção na loja do TecNodia. São três produtos pelo preço de um. E esse pacote é perfeito para quem está começando um canal no YouTube ou para quem já tem um canal e quer melhorar esse canal. Clica aí no link da descrição e aproveite essa promoção. Então, vamos lá.